Bom dia, hoje é dia 11 de outubro de 2018. Bom dia, hoje é dia 11 de outubro de 2018. Bom dia, hoje é dia 11 de outubro de 2018. Bom dia, hoje é dia 11. Bom dia, hoje é dia 11 de outubro de 2018. Bom dia, hoje é dia 11 de outubro de 2018. Bom dia, hoje é dia 11 de outubro de 2018.